Música Bueno moçada, eu já estou de bolicheiro aqui na cancha do Vodonato Daqui a pouco mais um carreteiro de luxo feito pelo Luciano Pesão Que é um homem que se governa nas panelas modéstia à parte Na panela e no bico de espeto Daqui a pouquinho um carreteirito então Acompanhe esse programa Macanudo aqui na cancha do Vodonato Música Bueno moçada, confira algumas imagens agora dessa gurizada treinando E em seguidinha uma entrevista com Paulinho Lima O responsável por tudo isso aqui Música Bueno moçada, e agora eu estou na presença do responsável por isso tudo aqui Paulinho Lima, que comanda aqui a cancha do Vodonato Como é que está Paulinho, tudo bueno? Tranquilo Deus, de quanto está tocando esse negócio aqui? Ah, faz uns seis anos, sete anos Muita dificuldade, bastante Acredito Sem apoio, mas a gente vai indo né E ao mesmo tempo que essa gurizada treina aqui, pessoal da TV Lagoa Tu tem um incentivo para essa gauchada começar Assim como o teu guri pequeno né, que está começando Tu está trazendo, queira ou não, tu está trazendo o renascendo nativismo aqui É o começo de tudo né É o começo de tudo, começa a vaca parada Depois a vaca mecânica Depois correu os rodeios grandes de boi O Paulinho que está dando bandeira hoje aqui gente, ó Está escondido aqui atrás Um cara que gineteava a fuzela e laçava pra caramba Tu já ganhou algum rodeio né Paulinho? Ganhei, ganhei um cara Ganhei duas motos zero já E alguns rodeios Uma em Guaíba que eu me lembro Isso, isso Paulinho Lima, que toca toda a estrutura aqui do Vodonato Obrigado amigo velho Feito, abração aí Música Música